Renan, é o seguinte, falamos um pouco desse último jogo, o que você acha sobre o aproveitamento ou desempenho do Lucas nessas últimas partidas? Para o Lucas, você tem falado, e o Sinho também, mas você principalmente desde o início, nosso melhor jogador tem que estar em uma posição confortável. Qual é a posição confortável do Lucas? É no 4-2-4, sem o Luciano, com dois pontas pelo lado, com o Rato, com o William? É no 3-4-3 de uma forma diferente? Ou o Lucas também está devendo, na tua opinião? Ah, tecnicamente está devendo, né? A gente pode discutir onde ele se encaixa melhor, em qual modelo de jogo ele se encaixa melhor, mas tecnicamente também ele está devendo, né? Você citou, antes, quando estava 0x0 contra o Atlético, ele perde um gol inacreditável, isso é um erro técnico, gesto técnico, né? Ontem ele conseguiu fazer uma jogada característica dele, de girar em direção e carregar em direção ao gol, e nisso, mesmo os jogadores mais fortes, mais rápidos do Botafogo não conseguiram parar, é que ele tinha o Rato do lado e ele não tocou para o Rato, o Rato sairia em condição muito boa, mas foi a única jogada dele, característica dele nesse jogo. Então, tecnicamente, ele está mal, mas isso é fase. O Iucinho era um jogador muito técnico, e você pode ter certeza que em vários momentos da carreira dele, o elástico não saiu. Ô, mais estourou do que saiu. O elástico só foi, não voltou. Normal, normal, tecnicamente. Agora, passa muito pelo treinador, você armar um time, para colocar esse jogador em melhores condições. Odeio fazer isso, mas vou ter que fazer. Eu gostaria de citar o Corinthians, que enfrentou o Fortaleza. Pô, eu vou colocar o garro. Eu vou colocar o garro, desculpa, o Igor Coronado para jogar. O treinador chega para o Igor Coronado. Coronado, eu vou fazer um negócio aqui para você, amigão. Vou colocar três no meio de campo, três caça-craque, e você fica livre lá, mano. Aí você faz seu jogo, velho. Corre para onde você quiser, dá suas canetas, dá seu chapéu, chuta, cruza, fala o que você quiser. Foi o que o Coronado fez. O Lucas nunca teve isso no São Paulo. Ô, Lucas, eu vou te colocar numa situação confortável aqui, nego, descer na porrada para você e você joga, mano. O Lucas nunca teve isso. Isso é um fato. Ou eu estou falando alguma besteira. O Lucas nunca teve isso. O Lucas foi jogado na direita, foi jogado na esquerda, quando não tinha o Ferreira, enfim. Ele nunca teve isso. A queda de rendimento técnico dele, é claro, para todo mundo, e não só dele. Do Caleri também, do Luciano, de vários jogadores. Em alguns momentos do Rato, a queda de rendimento do time, tecnicamente, ela é notória. Só que ainda, para mim, Arnaldo, você pensando daqui uma semana, até menos de uma semana, eu não entro na minha cabeça, hipótese nenhuma, que o Lucas não seja titular. Só que daí eu não armaria uma formação com três zagueiros. Uma linha de três, uma linha de cinco, a interpretação de cada um. Eu não faria isso. Eu povoaria o meio do campo. Eu colocaria Marcos Antônio, junto com Luiz Gustavo, com Santiago, e junto com ali, povoaria o meio de campo e dava essa liberdade para o Lucas circular. Para você igualar em força, em posse de bola, o meio do campo, para você não ser pressionado toda hora, para você ganhar as segundas bolas. Porque o São Paulo perdeu praticamente todas, o jogo todo. Entendeu? São esses detalhes que, quando a gente vai analisar individualmente, mesmo quando eu analiso o jogador individualmente, eu posso falar dos erros técnicos dele, do gesto técnico de lances específicos. Mas, no geral, queda de rendimento, eu gosto de analisar dentro de um sistema. É um esporte coletivo. Ele está falando aqui uma coisa óbvia. Eu não posso analisar simplesmente... Pô, o Lucas está mal, mas... Você tem que ir ponderando os detalhes. E, na minha opinião, é isso. Eu armaria um time dessa forma. Para povoar o meio de campo, ganhar força e ganhar jogadores. Você colocando o Marcos Antônio em campo, a gente viu o que ele fez contra o Cruzeiro. Ele editou o ritmo do jogo. Ele não errou nenhum passe. Ele dá intensidade e ele dá qualidade para o meio de campo do São Paulo. Eu não consegui entender como ele não tem mais minutos com o time principal. A maioria dos minutos do Marcos Antônio foi com o nosso banguzinho. Certo? Bangu. Então, com o nosso bangu. Então, a minha opinião a respeito do Lucas é essa, Arnaldo. É basicamente isso. Quero ouvir o Iocinho também sobre o Lucas e a possível formação para a quarta que vem. Mas vou chamar o jogador misterioso da primeira dica para a galera também palpitar, para vocês pensarem. Vamos ver. O nosso jogador misterioso que teve que ir para o segundo turno, viu, Iocinho? Porque estava na agulha. Não conseguiram uma imagem do jogador misterioso 1. E nós estamos indo para o jogador misterioso 2. Cadê o homem? Mostra aí para nós. O jogador era tão misterioso do que não acharam a foda dele com a camiseta do São Paulo. Exatamente. Esse aí é o jogador misterioso 2. A dica, eu sempre consigo dar uma dica muito fácil na primeira. Eu vou facilitar de novo. E sempre tem uma pegadinha que vocês já identificaram que tem a ver com o contexto. Então, o contexto. São Paulo e Botafogo. São Paulo e Botafogo. Esse jogador, olha que dica, hein? Esse jogador esteve presente na conquista do Rio-São Paulo contra o Botafogo em 2001. Lembra daquele jogo? Alguém lembra? 2001, Morumbi, 60 mil pessoas. Ou mais, 70, eu acho. Esteve presente nesta partida. Essa é a primeira dica. Essa é a primeira dica. Vocês vão burilando aí, ó. Vão burilando, burilando, burilando. Certo? Pode sumir com ele. Essa foto está muito entregue ao jogador. Aí, sumiu. Agora, Wilson, fala um pouco sobre a questão do Lucas e também, digamos assim, planeje um São Paulo melhor para o jogo da volta do Morumbi, estaticamente e individualmente também. Arnaldo, acho que não é mistério para ninguém que eu sou muito crítico ao trabalho do Zubildia por N motivos, né? E eu acabei... O pessoal acha que é pessoal, que eu não gosto dele, não. É que eu tenho algumas preferências táticas que claramente é o contrário dele. Mas eu acho que o baixo rendimento de Lucas, galera e da galera, é muito em conta o esquema tático e a estratégia. Se a gente analisar nosso bangozinho, o bangozinho contra o Palmeiras, o André Silva tem uma chance de gol, o Patrick tem uma chance de gol, o primeirinho não tem a chance de gol, o Caleri não tem uma chance clara igual teve ontem há quatro, cinco jogos. Então, tipo assim, cara, ele usa uma postura com o bangozinho e ele usa uma outra com o primeirinho, que é a mesma expressão que a gente usava na época que jogava. É o bangozinho e o primeirinho. O primeirinho é o time titular. Então, contra o Cruzeiro, o bangozinho joga de um jeito que o próprio André Silva de novo tem outra chance dentro da área. O gol do William Gomes, o Eric tem liberdade e espaço para acelerar com a bola. É a estratégia que ele usou para o bangozinho. O primeirinho, a gente joga de um jeito que não favorece os meninos. O Caleri, eu acho que é a primeira chance clara dele em quatro jogos. E o Lucas, que a gente era contra dele, limitado pela linha do lado direito, por algum tempo ele joga limitado pela linha do lado esquerdo. E aí, ontem ele joga fazendo pressão. E tipo assim, o Renan sabe, quando todo mundo sai na pressão, o time inteiro sai, dá o balão. A gente tem que voltar no gás. Voltou no gás, não tem tempo para recuperar, você pega a bola, você está afogado, parece que está jogando na altitude. Aí ele tem que pegar a bola para acelerar de novo, porque essa é a característica do Lucas. Ele não é aquele cara que cadencia e tal. Então, eu, para mim, eu sim, minha opinião, a má fase dos meninos é fase. É uma má fase, todo mundo tem uma má fase. Não tem, nenhum jogador tem 100% de aproveitamento. Eles têm uma fase, mas muito em conta das más atuações, eu acho que é culpa do Zuba. Ele acerta nos três zagueiros ontem, minha opinião. Ele erra na estratégia. A gente não tinha que pressionar. A gente tinha que propor o jogo muito parecido com o que ele propôs contra o Cruzeiro. Lucas e o William Gomes engatilhado para o escape. A galera defende, e nossa galera se garante defendendo. A gente defende, pega a bola, aciona ou direto o Lucas, ou aciona volante, volante e Lucas. Lucas com aquele espação do Eric para acelerar. Não deu, vira o jogo, está o William Gomes cheio de espaço para acelerar. Não, a gente pressiona. Aí o Caleri fica correndo igual um doido, fica pressionando, não tem chance de gol. Os caras só jogam eletrolux lá para ele, ele fica apanhando o jogo inteiro. O chefe fala, cara, não tem como o central avante render assim. Chega a dar dó dele, ele olha. Teve uma hora, acho que foi no jogo, teve um dos jogos aí que ele trocou com o zagueiro, ele olhou para o juiz, não deu falta, ele olha para o do lado e fala, mano, não aguento mais, eu só estava mordoado. Ele chega a dar, tipo, é frustrante, sabe? Fica de novo, então eu acho que é muito em conta das estratégias do nosso querido treinador. Dito isso, próximo jogo. Eu entendo que o próximo jogo é o jogo do ano e é um dos mais perigosos. Por quê? O Botafogo vem no Allianz contra o Palmeiras e manda no jogo, manda não, mas joga de igual para igual até ali os 15 do segundo tempo, quando cai de rendimento e toma um amasso, mas até aí estava um a zero para os caras, dois. Então eles estavam bem, eles estavam bem, ou seja, esperando ou atacando, eles vão jogar. Não é um time que, tipo, se propõe a esperar, eles propõem o jogo. A gente, inteligentemente, tem que fazer o quê? Fazer passar o tempo, eu acho. A gente entra num sistema onde a gente entende que a gente vai defender, esperar e não sofrer. Logo, a gente tem que ter armas para contra-atacar. Dito isso, eu iria com Alain Arboleda e Sabino, Igor Uelito, Luiz Gustavo e Marcos Antônio. Por quê? Com o sistema de três zagueiros, o Marcos ia me dar uma qualidade de meio campo e chegar da frente. E aí jogaria com o Rato e Lucas engatilhado para sair com o Caleri. Então eu teria um time que ia conseguir ficar com a posse de bola nas horas necessárias para contra-atacar. Segundo tempo, ia achar, menino, vem aqui, tem 18 anos, corre em 35, 40 minutos, o que você não correu na vida. É sua chance. O William, no segundo tempo, ia explorar esse déficit físico que o Botafogo apresenta no segundo tempo com a velocidade do menino. Aconteceu alguma coisa, passou 15 minutos, 0x0, tiramos um zagueiro, colocamos um homem de meio campo, ou o próprio esquema dele, volta o esquema dele no 4x4x2 ali, e aí a gente vai trazendo propostas diferentes no meio da partida. Eu acho que é um jogo que a gente tem que ter cautela, porém tem que seguir uma estratégia melhor, porque a estratégia dos três zagueiros pressionando o Botafogo desde o primeiro tempo, eu acho que é entrar na loucura dos caras. Uau!